Uma boa tarde para todos os nossos seguidores que acompanham aqui o Portal Aeroflap. Eu estou aqui hoje com o Ricardo Fenelon e mais uma entrevista aqui que nós realizamos no nosso canal no YouTube e também será postada dessa vez na nossa página no Facebook também, essa entrevista. E hoje nós vamos falar basicamente sobre como uma companhia aérea é certificada, como que ela ganha a certificação e pode operar voos e nada melhor do que chamar uma pessoa que realmente entende do assunto. O Ricardo, ele é hoje sócio da Fenelon Advogados, ele também já foi diretor da ANAC há alguns anos atrás, ele tem ampla experiência no setor, ele sabe a regulamentação da ANAC, ele sabe todos os processos que a empresa precisa passar para então ganhar os certificados de navegação, poder operar voos comerciais e hoje o nosso assunto é. Um bom dia para você, boa tarde, Ricardo. Olá, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É sempre um dia enorme estar aqui. Ricardo, e você tem alguma coisa a falar para o nosso público, que você queira divulgar ou queira já de antemão repassar antes da entrevista? Não, obrigado, Pedro. Vamos falar do que importa, né? Nós vamos fazer basicamente uma ordem cronológica durante a entrevista, já explicando para o nosso público aqui, como que vai ser a nossa ordem e também para todo mundo se situar certo. Então, a gente vai começar do começo, como falam corriqueiramente. Quando uma companhia aérea tem interesse em operar voos, quais são os primeiros procedimentos que ela deve procurar na ANAC? Quais são as primeiras adequações ou demais coisas que ela precisa saber para ter, já tem interesse, né? Vamos dizer assim. O que ela precisa mais para conseguir operar voos? Esse tema é muito interessante, porque ele vem mudando ao longo dos últimos anos e deve mudar muito em breve com essa medida provisória do voo simples, que já até saiu do Ministério da Infraestrutura e deve ser publicada a qualquer momento. Mas hoje, com as regras de hoje do Código Brasileiro de Aeronáutica, artigo 180, a exploração de serviços aéreos públicos dependerá sempre da prévia concessão, quando se tratar de transporte aéreo regular, como é o caso da ITA, ou de autorização quando for, por exemplo, uma empresa de táxi aéreo, de transporte aéreo não regular. Então, como é que esse processo está organizado hoje na ANAC? Até pouco tempo, a empresa precisava, antes de buscar os órgãos de registro do comércio, precisava ir previamente submeter com a MP863, que revogou o artigo 184 e 185 do CBA, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, hoje, para ser bem prático aqui, não ficar falando de juridiquês, você pode, você primeiro constitui a empresa, né, da forma, e aí você procura a ANAC, e esse processo, ele está hoje dividido em duas grandes fases. Tem uma primeira fase, que é a certificação operacional e o registro das aeronaves, que eu, pessoalmente, considero a fase mais importante, que é a fase que a empresa vai apresentar para a ANAC. Todos os seus manuais, manual de treinamento, ela vai mostrar para a ANAC e vai comprovar a regularidade da sua operação, porque essa é a maior preocupação da ANAC, né, sempre, é a segurança operacional. Como é que termina essa fase? Depois de cumprir algumas etapas, em torno de cinco etapas, a empresa recebe o certificado de operador aéreo. Ah, recebeu o certificado, tem muita gente perguntando, no caso da ITA, né, que recebeu há pouco tempo aí o certificado de operador aéreo. Está resolvido? Não, não está resolvido. Porque, como eu disse no início, foi até por isso que eu mencionei isso, hoje a lei exige que tem uma otorga de concessão ou uma otorga de autorização. No caso de uma empresa de transporte aéreo regular, uma otorga de concessão. Ou seja, acaba ali a fase de certificação operacional, ainda tem uma segunda etapa, que é a otorga da concessão. O que a agência verifica nessa etapa? Verifica os requisitos jurídicos previstos no CBA. Ao final, esse processo, ele é distribuído a um diretor da ANAC para ser o relator. Ao final, ele é aprovado pela diretoria da ANAC, quando ele é publicado no diário oficial, aí sim a empresa está liberada para explorar os serviços de transporte aéreo no Brasil. Bom, Ricardo, nós falamos agora, no caso que você falou, de uma forma resumida com essa questão da certificação, mas você falou também na época que a companhia tem que apresentar os primeiros aviões, tem que apresentar os tripulantes. Esses são os primeiros processos de certificação? Ou já é um pouco mais no final? Como que é dividido isso aí, mais ou menos? Tem algumas etapas, pelo visto, né? Tem, tem uma etapa. Então, vamos lá. Você quer operar uma companhia aérea no Brasil, vai ter duas grandes fases. Certificação operacional, hora da concessão. Dentro da certificação operacional, você tem aproximadamente cinco pequenas fases. Então, assim, primeiro você tem uma reunião de alinhamento com a ANAC, para o que você vai fazer, para a ANAC dizer o que você precisa. Você tem uma segunda fase, que você apresenta documentos, documentos que estão previstos ali no regulamento, por exemplo, o seu manual, os seus manuais. Manual de operação, manual de manutenção, tudo o que está previsto ali nos regulamentos da ANAC. Aí, vem uma nova fase, que a ANAC vai lá e realiza as inspeções ali, faz uma auditoria na sua empresa. Ah, a aeronave é aquela mesma e tal, o programa de treinamento está certo. Aí, tem o registro das aeronaves no RAB, no Registro Aeronáutico Brasileiro. Ao final, quando a ANAC tem o primeiro voo, a ANAC vê se tudo está funcionando certo. Então, assim, ao final, passou esse voo, passaram essas auditorias, está toda a parte documental ok, é emitido o certificado de operador aéreo, que é comumente conhecido como COA. E se a companhia aérea foi reprovada em alguma dessas etapas, né? São, acho que, quatro ou cinco etapas, ela tem que voltar e refazer a etapa, ela tem que refazer todas as etapas do momento. Depende muito, Pedro. Depende, não dá para dar uma resposta tão objetiva, porque depende de como ela foi reprovada e em qual requisito. tem o caso, sim, que dependendo da reprovação e até da quantidade de falhas ali no processo, que pode ter que voltar à etapa zero. Mas tem algumas não conformidades, que elas podem ser resolvidas ao longo do processo e a empresa continuar ali no processo de certificação. E, Ricardo, na última etapa que você falou, que é, no caso, essa que falta para Itapemirim, essa etapa de avaliação jurídica, o que a ANAC considera, ou tem outros órgãos que também entram nessa avaliação? Não, então, essa pergunta é interessante, porque até alguns anos, quando você tinha as limitações estrangeiras, o CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele era muito mais prescritivo, tinha muito mais regras. Então, ele dizia que uma grande parte do capital tinha que estar, vamos dizer assim, na mão de brasileiros. Ele tinha regras até mesmo do diretor, do presidente da empresa. Então, assim, hoje é bem simples. O que o Código estabelece é que a empresa tem que estar constituída sobre as leis do Brasil e tem que ter sede aqui. Então, basicamente, tem que ser uma empresa brasileira. Então, os requisitos jurídicos foram muito simplificados ao longo dos últimos anos. Não tem aquela fase de submissão prévia dos documentos. E até por isso, Pedro, isso é muito interessante, porque, em breve, pelo menos a ideia da MP é revogar ainda mais artigos do CBA. Então, por exemplo, essa regra de concessão não faz sentido há muitos anos. Só para dar um exemplo aqui, sem querer entrar na concessão, teria que ter licitação há muitos anos que você não tem isso. O próprio TCU já disse que não tem características de uma concessão, só que está escrito no código. O código é de 86, né? Então, algumas fases têm que ser cumpridas. Por isso, ah, consegui o certificado de operador aéreo, COA. Posso voar? Posso transportar passageiro? Não. Você só vai poder fazer isso depois que você passar ali pela aquela segunda fase, que é a autórroga da concessão, que a diretoria da ANAC aprova, e é publicado no diário oficial que você recebeu essa autórroga de concessão para explorar serviços de transporte aéreo no Brasil. Então, até para vender voos, você só precisa, quando sair esse certificado de concessão da autórroga? É a letra D, sim. Porque você só pode explorar transporte aéreo desde que você obtiver a concessão. Agora, considerando que esse processo hoje de autórroga da concessão é muito mais uma burocracia do que realmente uma etapa necessária ao processo, e aí a minha opinião pessoal, não estou falando de regra, mas eu não tenho problema de uma eventual autorização para já vender passagem para um período um pouco distante, seria algo que eventualmente a ANAC poderia avaliar. Mas, a princípio, a regra é que você só pode explorar o transporte aéreo e vender significa explorar. Você só pode registrar voos na ANAC que hoje nem é bem um registro, mas você só pode fazer isso depois que você conseguir essa concessão. E, Ricardo, você falou também que a empresa tem que ter sede no Brasil, tem que ter toda essa constituição jurídica. Para uma companheira estrangeira que deseja, por exemplo, a gente vai começar a receber os os da Easterlines no próximo mês, para uma companheira estrangeira operar no Brasil voos, ela precisa abrir um escritório aqui, uma filial, vamos dizer assim? Sim, mas é um processo bem mais simples, tá, Pedro? Para não falar de forma complicada, passa por um processo de aprovação da ANAC, ela não pode simplesmente chegar e voar, mas não é igual a um processo de certificação, porque a companhia aérea, por exemplo, americana, a Easter, ela é certificada pela Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos, pela FAA, entendeu? Então, ela não passa por uma certificação no Brasil, mas sim tem uma interação com a ANAC para ela poder realizar voos para o Brasil. Até para garantir que um brasileiro que compre uma passagem de uma companhia aérea, está comprando de uma companhia aérea que segue todas as regras, que está certificada por uma autoridade de aviação civil estrangeira. Sempre, assim, a maior preocupação aqui não é jurídica, tá? É sempre do ponto de vista de segurança operacional. E é só mais um ponto, que é bem interessante, muita gente confunde. Hoje, qualquer um no mundo pode investir numa companhia aérea no Brasil, não tem mais a limitação do capital estrangeiro. Ah, isso significa que a Eastern, que você citou, por exemplo, pode fazer voos transportando passageiros de Belo Horizonte para Guarulhos, de Guarulhos para Belo Horizonte? Não, não pode, porque seria um voo de cabotagem. Mas ela vai ter que constituir uma empresa brasileira, aí seguir outras, diversos outros requisitos, como, por exemplo, a tripulação tem que ser brasileira, pela regra da lei do aeronauta, e aí sim, ela vai poder realizar voos domésticos e não só voos internacionais. E uma coisa que eu vi interessante, Ricardo, queria até te perguntar, é que lá nos Estados Unidos, eles estão certificando duas outras companhias aéreas novas, também no mercado low cost, que inclusive é a companhia aérea do Lima e tem outra companhia, e parece que lá tem uma limitação, que você só pode solicitar mais rotas após ter tipo 10 aviões na frota, 20 aviões na frota, tem umas etapas. Aqui no Brasil tem essa limitação ou a companhia aérea pode ir solicitando do jeito que ela quiser? Não, o Brasil hoje não tem limitação. O nosso modelo hoje é de liberdade tarifária e de liberdade de rota. Você só precisa atender os requisitos de infraestrutura aeroportuária. Então, se a companhia tiver um avião, claro, se não for um aeroporto que tem limitação de slot e tal, que daí é um pouco diferente, mas a companhia quer voar de Brasília para Fortaleza em um horário que tem disponibilidade de infraestrutura, o avião dela obviamente vai poder utilizar esses dois aeroportos e ela vai poder voar. Não tem nenhum requisito não. Liberdade tarifária e liberdade de rota é o sistema adotado hoje no Brasil. Tranquilo, então. Acho que para o nosso público ficou bem esclarecido, uma entrevista bem objetiva. Falamos de todo o processo de certificação, resumidamente. Ricardo, você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto? O que eu acho muito interessante sobre esse assunto é dizer que a ANAC vem fazendo um trabalho muito bacana nos últimos anos e que se intensificou nos últimos meses de desburocratizar. Então, a tendência é que esse processo fique cada vez mais simples sem comprometer qualquer questão de segurança operacional. Ou seja, cada vez vai ser mais rápido para quando alguém quiser constituir uma empresa no Brasil, realizar voos, vender passagens, enfim, exatamente por em razão dessa simplificação que a ANAC vem buscando junto também com o Ministério da Infraestrutura e com a Secretaria de Administração Civil. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo já foi muito mais demorado e ele está ficando mais simples, não só para empresas regulares como a ITA, mas também para empresas de transporte aéreo não regular como as de táxi aéreo. Bom, basicamente o assunto é esse. Nós falamos de todo o processo de certificação. Agradeço muito pela sua participação. Ricardo, se tem algum recado para dar ao nosso público, para seguir suas redes sociais, por exemplo, acompanhar seus projetos. Queria mais uma vez agradecer o convite para participar do Aeroflap. É sempre uma honra, sempre um prazer e estou à disposição aí para os próximos assuntos que envolvam direito aeronáutico e aviação. Ok, então, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado ao nosso público também do portal Aeroflap e até mais, pessoal. aeroflap